Durante a avaliação, como que a gente vai triar as crenças fora a análise de todos os outros fatores que podem ocasionar dor lombar físicos, psicológicos e afins, pensando um pouco só nas crenças em si. Então, o mais importante de todos é a escutativa. Então, é a gente ouvir o paciente, a gente entender o que ele está trazendo para a gente de informação. Então, quando o paciente chega, a gente tenta triar e tenta levar para ele para um caminho daquilo que é a nossa crença. Então, eu acredito que a dor lombar dele venha proveniente de uma hernia de disco. Então, as perguntas que eu faço e para onde eu levo o meu paciente durante a avaliação, já leva para bater o martelo em cima da minha crença. Mas é importante a gente perguntar para o paciente e deixar que ele relate da onde vem. E também nessa escutativa, ele vai trazer diversas informações que ele já adquiriu. Outros profissionais que ele já visitou, que já informaram coisas para eles. Os sites que eles buscaram, hoje em dia é muito comum o paciente pesquisar tudo no Google e às vezes ele sabe muito mais do que a gente pensa. E isso é muito importante para a gente conseguir identificar o que ele já sabe, o que ele não sabe, o que ele já realizou de tratamento, o que ele sentiu que deu certo, o que ele sentiu que não deu muito certo. E isso vai ser importante para a gente delimitar também ali a nossa conduta. A linguagem verbal e a não verbal também. Muitas vezes a gente fica só nas falas dos pacientes. Mas é muito interessante a gente também analisar as expressões. Se ele aparenta estar mais nervoso, ansioso, se quando eu comento sobre algo ele tem uma reação um pouco aversiva, se ele não concorda, se ele concorda, se ele está entendendo o que eu estou falando, se ele não está compreendendo. Isso é muito importante da gente analisar o que também faz parte da escrutativa. Outro fator muito importante é a gente não bater de frente com as crenças. Afinal de contas, ela sendo baseada em fatos ou não, ela é uma verdade para aquele paciente. Se a gente bate de frente com as crenças, ou seja, se eu confronto o meu paciente, eu posso na verdade acabar deixando aquela crença muito mais firme, muito mais consistente. Porque ele vai achar que eu não acredito no que ele está falando, que a verdade dele, na verdade, é uma mentira. Quando para ele aquilo é muito claro. A gente tem que entender que as crenças elas têm que ser orientadas. A gente tem que informar o nosso paciente. Mas nunca bater de frente ou dizer que ele está errado. Afinal, a dor é subjetiva. Ele está sentindo a dor. Então a gente tem que ouvi-lo também. E a gente tem também diversas escalas que nos auxiliam a identificar as crenças específicas do paciente relacionadas à dor lombar. Então a gente tem o FABQ, que é o Fear Avoidance Beliefs Cationary. Que ele tem perguntas como, tenho medo de me machucar se eu fizer exercícios. Ou se eu tentar superar esse medo, minha dor aumentaria. Temos também, minha dor foi causada por atividade física. Ou minha dor foi causada pelo meu trabalho, por um acidente de trabalho. A gente tem o questionário do PABQ, que também traz questões como, a redução da dor é um pré-requisito para a restauração da função normal. Ou, por exemplo, dor é um estímulo nociceptivo, indicando uma lesão tessidual. E através desses questionários, a gente não tem que se atentar só na numérica final. Mas é muito importante a gente também ler a resposta que o meu paciente traz para essas perguntas específicas. Porque através disso eu consigo entender o que o meu paciente sabe sobre a dor dele, o que ele acredita sobre a dor dele. E aí sim poder abordar com muito mais facilidade e sem bater de frente. Mas sim tentando orientá-lo, informá-lo e demonstrá-lo para ele, às vezes, uma verdade diferente. A gente também tem diversos outros questionários que são específicos para outras situações, mas que trazem perguntas muito interessantes, como tampa ou start-back. A gente tem diversos outros também, não só para dor lombar, mas para também dor cervical, pensando na dor crônica no geral, que podem trazer perguntas interessantes na hora da gente pensar na parte das crenças.